E a Ana não se lembra do primeiro nome que disse a Jesus. Mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso fazer. Ana, sou eu, Cristo, Ana. Jesus! Sim, sou eu. Quando eu era uma criança, estive contido, mas você não me ouviu. Sério que era o Senhor? Achei que era coisa de criança. Como te disse, eu quero te usar. Levar a minha palavra a toda criatura. Pois será a base de honra em minhas mãos. Mas Jesus, o Senhor já não me usa na igreja? Faço parte do grupo de jovens. Todo domingo a gente canta na igreja. A galera adora, a gente arrasa. Mas é agora, Ana. Agora? Sim, agora. Agora não dá, não tem tempo, Jesus. E hoje à noite vou sair no salinho e o Senhor preparou para mim. Olha, Jesus, eu não vou atrasar. Eu sei que o Senhor é um Deus compreensivo e vai me dizer. Te amo, Jesus. A gente se vê na igreja. Mais uma vez, Ana diz não a Jesus. Mas dez anos se passa. A vida de Ana era corrida. Teve nova faculdade. Tinha uma carreira de sucesso. E muito de vez em quando ia à igreja. e mesmo assim não dá ouvidos a Jesus. Ana da Silva, você aceita Marcos Augusto Alecá como seu legítimo esposo? Sim. Marcos Alecá, você aceita Ana da Silva como sua legítima esposa? Sim. Nos declara Marinho e Marinho. Marcos, já posso ver os dias felizes que viveremos. Marcos Alecá... Ana viu a vida que sempre sonhou. Casa luxuosa. Viagens, carros. Vida profissional que vêm sucederam. O senhor até tentou falar com ela outra vez. Mas ela com a correria não percebeu. Ela não frequentava mais os cultos. O seu filho nem conhece Jesus e nem seu esposo. Então a vida de Ana que estava longe Deus muda completamente O seu velhinho Que antes era carinoso e companheiro Devido a falência de sua empresa Começa a beber A checa é tarde E com isso as brigas aumentam Você acaba nessa hora Todo dia a mesma coisa Chega bêbado Gasta o resto do dinheiro que nos resta E nem me ajuda a tocar em cima Sem educação Chegada na hora de vela A hora de conversar forte Você já veio de cobrança Quer que você fale assim comigo Você só fica na frente da televisão Eles falam que cresci Vamos pra vizinha A mesma vida você faz, mulher Eu não faço comida mesmo Minha vida se tornou um inferno Você nunca me ajudou Nem a brincar o nosso filho E o luxo que eu era acostumado Eu nem tenho mais Você só faz a culpa em mim Tudo que acontece Eu fiz errado Não aguento mais Não aguento mais Marcos não Provavelmente Tem que chegar Com o seu doador Não me entende Meses mais tarde Ana entra em uma migração profunda Questionando a Deus Por que aconteceu isso Na vida dela Senhor Tenha misericórdia de mim Me perdoa Senhor Por tantas vezes Que o Senhor me chamou E eu não quis te ouvir Senhor Minha família está destruída Não vai estar na UTI Meu filho Perdido nas drogas Tudo que o Senhor me deu Eu perdi Senhor Tenha misericórdia de mim Cura minha alma Senhor Recebe a minha filha Recebe a luz Recebe a luz O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicar Meses mais tarde Seu marido Seu marido Devido ao infarto Estava em uma UTI Aceitou Jesus E foi curado Seu filho Que estava perdido em drogas Aceitou Jesus E foi curado Pela que estava em uma depressão profunda Ela deu ouvidos a Jesus E foi curado Jesus cura a família Jesus cura a alma Buscar o Senhor Enquanto se pode achar Eu e minha família Recebiremos ao Senhor Amém